Quando eu vim para o Grêmio, eu vim meio machucado, eu não recuperei bem de uma lição e daí ficou um pouco difícil poder demonstrar meu futebol, né? Mas no Atlético foi um pouco melhor, mas não do que eu queria. Eu acho que, não sei, não recuperei bem da lição que eu tinha e não foi tão bom como eu queria. Quase quatro, cinco anos eu joguei de meia e depois eu voltei para o Serro Portenho e terminei jogando de volante. Mas sempre fui o jogador da armação, sempre fui o jogador que tenta fazer jogar time no ataque. Eu não vou mentir, eu não sou um jogador rápido, né? O meu fute é nos passos, na pelota parada, na técnica, isso é o que me levou para a Europa, para a seleção. Ter essa oportunidade de jogar no Vasco, para mim é muito bom, né? Eu não queria deixar passar essa oportunidade e hoje aqui estou muito feliz de ser jogador do Vasco.